Vamos ver se algum engraçado... Opa, ele parou ali, ó. Ele mesmo, ele mesmo. Ó, olhou pro lado, olhou pro outro, rapaziada. Indivíduo divinho ali, ó. Vai pegar o carro, mano. Ele vai pegar o carro, véi. Vai pegar o carro, ó lá, ó. Parou na frente do carro. Ele vai roubar, rapaziada. Será que ele vai entrar? Entrou, 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 entrou. Entrou, entrou, entrou. Vambora, 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 vambora. Salve, salve, rapaziada, mano. Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal, trazendo pra vocês, rapaziada, mais um vídeo aí de GTA 4. E hoje, galera, a estreia da série aí, mano, eu quero que vocês deixem o likeão, mano, e comentem se vocês gostou, tá? É a estreia da série, rapaziada, que vai se chamar Carro Isca, beleza, galera? Como que vai funcionar? Bom, tamo aqui com a Polícia Civil, certo? Com essa Mitsubishi aqui, com essa Pajero muito louca, rapaziada. Tamo aqui disfarçado de policial, beleza? E hoje nós vamos fazer o seguinte, mano, como que vai funcionar a série Carro Isca? A gente vai tá pegando aí os bandidinhos aí, os criminosos que gostam de tá assaltando carro, galera. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, rapaziada. A gente vai pegar um carro descaracterizado, tá? Um carro completamente aí descaracterizado. Vai botar esse carro na rua como se alguém tivesse deixado o carro ali, rapaziada. E vamos esperar pra ver se alguém pega esse carro, mano. A gente vai atrás, beleza? Mano, então eu conto muito com o apoio de vocês, rapaziada. Se vocês já gostaram da série, já deixa o like aí e comenta aí se vocês gostaram ou não, beleza? Bom, meu Facebook tá aí embaixo, meu Twitter, meu Discord, meu canal da Twitch, tá tudo aí, galerinha, tá? E vamos deixar os créditos aí pro Rafael PM Mods. Todos esses mods usados aqui são dele, beleza, galera? Vamos lá, um salve também pro nosso parceiro Túlio, tá? Passa no canal dele, passa no canal do Rafael. E galera, vamos aí, porque essa série vai bombar no canal, fechou? Então, vamos lá, mano. Primeiramente, vou mostrar pra vocês aqui como que tá aqui a VTR. Essa aqui é a Mitsubishi aí, tá? Eu peguei lá no site do Rafael PM Mods. Se vocês quiserem, vou deixar aí na descrição pra vocês, fechou? Bom, o Copom já tá falando aí, rapaziada, ó. Ó que da hora, ele fala em português. Se liga, escuta, ó. Vocês tão ouvindo? Muito top, rapaziada. Então, vamos tá entrando aí na VTR. Tá entrando aí na VTR, mano? Essa aqui é muito louca, rapaziada. Olha a sirene dela, mano. A sirene é normal, entendeu? Então, beleza, mano. A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que procurar um lugar. Um lugar aí pra que... A gente possa fazer aí essa emboscada, tá? É. Tipo assim, pra mim é uma emboscada, rapaziada. Mas, vamos chamar a série aí de Carro Isca, beleza? Mano, eu sei que vocês vão curtir pra caramba. Vocês vão bombar essa série, beleza, galera? Então, tá procurando um lugar aí pra gente tá se escondendo, tá? Tem que ser num lugar onde passa bastante gente, galera. Onde a gente possa ficar escondido. Que nem aqui, ó. A gente possa ficar escondido aqui, tá? Primeiramente, mano. Vamos esconder a VTR, né? Tem que esconder a VTR porque o cara não pode saber aí que tem policial na bota, né? Então, vamos esconder a VTR aqui, tá? E aí a gente vai tá procurando o melhor lugar aqui. Já guardar a arma, né? Pra ninguém saber que eu sou policial, né, galera? Tem que andar normalmente. Andar de boa aí, sem qualquer vestígio. Beleza? Então, a gente vai tá fazendo o seguinte agora. A VTR já tá ali escondidinha. Quando o cara vier, quando o cara vier pegar o carro, a gente já pega a VTR e corre atrás dele, tá? Ó, outros parceiros aí passando também. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui pedir aí pra vir o carro, tá? Aqui, ó. Request car. Vamos tá pegando um carro bom aí, galera. Tá pegando um carro bom aí, ó. Só esperar que ele já vai vir, rapaziada. Bom, galera. Chegou o carro ali. Nosso parceiro também disfarçado ali de preto ali. Também já tá saindo fora. É esse carro aqui que vai ser o carro uísque, galera. Justamente, a gente pega um carro bom aí, ó. Um carro, né, que os bandidos aí vão se interessar, tá? Então, vamos tá colocando esse carro aqui. Vamos tá colocando esse carro aqui longe da visão aí do... Do criminoso, né, galera? Então, ó. A gente vai deixar o carro aqui com a porta aberta. Ah, acho que não deu ali pra tá deixando com a porta aberta, tá? Então, a gente vai tá observando aí esse carro, mano. Porque alguém vai roubar esse carro, rapaziada. Ó, parceiro aí, ó. Opa. Deu aquela sirenada pra mim. Tá, galera? Então, agora a gente vai agir naturalmente, mano. Vamos andar naturalmente. Aparece que tem um indivíduo lá olhando o carro, hein? Será que tem... Não, não tem ninguém olhando o carro ali ainda. Mas, ó. Essa rua aqui é uma rua bastante movimentada, tá? Então, eu vou tá se escondendo aqui. Eu vou fingir que eu tô comprando alguma coisa aqui na banca. Tô olhando aqui uns jornais e tal. E vamos ver aí se alguém morde a isca, rapaziada. Pegar o carro, mano. Se o cara pegar o carro, a gente já vai atrás dele. Fechou? Copom tá passando aí várias ocorrências ainda. Eu tô com a radinha aqui do meu lado, ó. Chegou um cara, ó. Chegou um cara na frente do carro, ó. Olhou pro lado, olhou pro outro. Olha lá, galera. Na frente do carro, ó. Olha lá. Olhou pro lado, olhou pro outro de novo. Vamos ver aí se ele vai pegar. Provavelmente ele vai roubar, hein. Ó. Chegou do lado do carro. Olhou pro lado, olhou pro lado. Olhou pro outro de novo, rapaziada. Ó. Entrou, entrou, entrou. Roubou, 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 roubou. Roubou, roubou. Vambora, 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 vambora. O indivíduo roubou, vambora, vambora. Tá pegando ele aí. Olha ele aqui, ó. Vamos tá abordando ele aí. Aí, Joe. Dez do carro, dez do carro. Dez do carro. Perdeu. Bota a mão pro alto. Vai. Bota a mão pro alto, meu truto. Bota a mão pro alto. Perdeu. Esse carro é roubado. Vai. Isso aí. Perdeu, perdeu. A casa caiu pra você. Vai. Boa. Ah, então é você que tá roubando o carro aqui, né? Safado. Aí, galera. Pegamos aqui, ó. Tá na mão, tá na mão aí. Tá na mão, tá na mão. Deixa eu só avisar pro Copom aqui, tá? Pro nosso parceiro. Copom, tá na mão aqui, que é sério. Individo aí. É, pegou o carro aqui. Na hora que aí, a gente... É... Na hora que ele entrou no carro, a gente já veio na bota aqui, tá? Não deu nem tempo dele correr. Bom, Zadão. O senhor vai ser preso aí, tá? O senhor tá preso em nome da lei aí. Tem direito de falar na frente dos seus advogados, tá? Mas... De resto é isso aí. Beleza? O senhor tá preso aí, mano. Bom, galera. Vamos tá algemando ele aqui. O indivíduo vai ser algemado aí. O senhor tá detido, tá? O senhor tá detido aí. Vamos tá chamando aí o veículo pra tá vindo buscar esse... Esse meliante aí, rapaziada. Pessoal olhando ali, ó. Mas... O indivíduo vai ser levado pra cadeia. O senhor tá preso aí, tá? Pegar a arma na mão aqui, né? É isso aí, rapaziada. É esse estilo que vai ser o carro isca, mano. Então, espero que vocês gostem, mano. Espero que vocês gostem, rapaziada. Deixa bastante like aí, tá? Bastante like. E comenta se vocês gostaram ou não, tá? Mano, a viatura tá demorando pra chegar ali. Tá esperando aí, ó. Já fizemos um trânsito aqui. O carro isca tá aqui. O cara chegou a encostar. O carro isca chegou a bater ali, tá? Mas ele vai tá sendo conduzido aí pra cadeia, rapaziada. Vai direto pra cadeia. Beleza? Olha lá. Pode ir. Pode levar esse vagabundo aí, ó. Bom, galera. O indivíduo vai ser levado aí, tá? O indivíduo vai ser levado pra cadeia. Pode levar esse vagabundo aí. Bom, pessoal. Então, esse aqui foi o primeiro indivíduo pego aí pela polícia civil aí, tá? Então, vamos lembrar aí que essa aqui é a nova série de carro isca, rapaziada. Espero que vocês gostem, mano. O policial foi até com a porta aberta aí, ó. Olha lá. Foi embora. Levou pra cadeia. Vamos tá tirando aqui o carro, né? O carro isca. Tá? Vamos tá botando ele aqui. E vamos ver se a gente consegue pegar outro indivíduo, mano. Outro indivíduo. Beleza? Essa rua aqui parece ser uma boa, hein, rapaziada? Ó. Essa rua aqui parece ser bastante movimentada. Opa, tem um bequinho aqui. Ó. Dá pra não esconder o carro ali em cima, rapaziada. Deixar o carro isca aqui na frente, ó. Vamos tá fazendo isso mesmo, mano. Ó. Dá pra esconder o carro da hora aqui, da polícia civil. E dá pra deixar o carro isca bem ali na frente, tá? Então, a gente vai tá vindo aqui. Vamos tá selecionando aí, né? Solicitando, na verdade. O carro isca. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Vamos tá pegando um carro bem da hora, rapaziada. Ó. O parceiro já deve tá chegando aí. Aí, ó. Chegou aqui isso aí, ó. Cinza, rapaziada. Esportivo cinza. Que chame bastante atenção aí dos bandidos. Ó, o nosso parceiro da polícia. TKS aí. TKS pelo carro aí. Valeu. Vamos pegar uns bandidos aqui, mano. Bom, galera. Agora é a hora, mano. Agora é a hora. Vamos deixar o carro isca aqui. Tá? E a gente vai se esconder ali, mano. Eu vou deixar até a porta aberta aqui, ó. Deixar até a porta aberta. Vamos se esconder. Beleza, mano. Tamo escondidão aqui. Agora é só esperar alguém morder a isca, rapaziada. Só esperar alguém morder a isca, mano. Eu acho que vai ser daqui a pouquinho, rapaziada. Bom, galera. Então, mano. É isso aí, velho. O canal tá crescendo pra caramba. Muito obrigado, velho. Muito obrigado. Compartilha aí. Deixa o like. Tamo junto. Beleza? Bom, até agora ninguém ali. Ninguém ali chegou do lado. Opa, um cara de vinho. O cara de vinho viu o carro com a porta aberta. Vai parar na frente. Não, passou direto. Passou direto. Achei que o cara ia pegar o carro. O cara de vinho ali. Vocês viram? Que ele passou ali. Vamos ver se é algum engraçado... Opa, ele parou ali, ó. Ele mesmo, ele mesmo. Ó, olhou pro lado, olhou pro outro. Rapaziada. Indivíduo de vinho ali, ó. Vai pegar o carro, mano. Ele vai pegar o carro, velho. Vai pegar o carro. Olha lá, ó. Parou na frente do carro. Ele vai roubar, rapaziada. Será que ele vai entrar? Entrou, 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 entrou. Entrou, entrou, entrou. Vambora, 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 vambora. Entrou no carro. Roubou, roubou, roubou. É ele mesmo, é ele mesmo. Pegou o copão. O indivíduo pegou o carro aí, QCL. Vambora, rapaziada. Aqui, ó. Feito com o carro aí dele. Aqui, ó. Da era, aí, Joey. Encostou, encostou, encostou. Vai empreender fuga, rapaziada. Vai empreender fuga aí. O veículo é bem rápido. Encostou, Joey. Encostou. Perdeu, perdeu. Aí, rapaziada. Vai. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Perdeu, perdeu. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Vai. Perdeu, vacilão. Aí, galera. O indivíduo foi pego aí, ó. Já era. Tá na mão. Você que é o ladão de carro aqui, né? Vacilão. Seu vacilão do caramba. Você que tá roubando os carros aqui, né? Só que agora a casa caiu pra você, ó. José Roel. Aí, rapaziada. O indivíduo pega aí, ó. O indivíduo pega aí, mano. Vamos tá algemando aí. Esse safado. Bom, galera. O indivíduo foi pego aí, ó. Olha a cara de safado aí, ó. Olha a cara dele aí, ó. Tá? Foi pego. Já chamei aí a VTR da Polícia Militar. Vai ser preso aí em caminhada ao 13º DP, beleza? Vai ficar um bom tempo na cadeia. Tá, rapaziada? Então, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o likeão, mano. Comenta aí, rapaziada, se vocês querem a série. Que é mais a série de carro risca, beleza? Muito obrigado pela belezinha de todos. Até o próximo vídeo. E... Tchau. 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 Obrigado.